O projeto de integração do Rio São Francisco, que levará água a grande parte do semiárido nordestino, já está com 81% das obras concluídas. A obra vai atender 12 milhões de pessoas em 390 cidades de Pernambuco, Ceará, Paraíba e também no Rio Grande do Norte. O balanço da execução das obras foi divulgado hoje pelo Ministério da Integração Nacional. Atualmente, mais de 10 mil profissionais trabalham na construção de 477 quilômetros do canal, 4 túneis, 14 dutos para transportar água, 9 estações de bombeamento e também 27 reservatórios.